A Grifichanel lançou na França em 2001 uma fragrância além de encantadora e muito harmoniosa, conseguiu em único perfume um frescor capaz de surpreender com muita sensualidade. O grande perfumista Jax Pouge conseguiu eternizar esse perfume com notas cítricas e florais de saída, dando uma energia muito agradável para o início dessa fragrância, que aos poucos, principalmente com a elevação da temperatura corporal, sabe do que estou falando, né? caminha para uma sensualidade, confesso a você, poucas vezes alcançadas no mundo da perfumaria. Coco Mademoiselle ou de Parfum parece sincronizar com as nossas emoções, com o momento que estamos vivendo. Em uma reunião de negócios, pode apresentar suavidade e ao mesmo tempo muita personalidade, e quando a temperatura subir, pode sim também participar de uma linda história com muita sensualidade, mas sem perder o controle, sabe? Demonstrando intensidade com muita sensualidade. Assim também é representada quem usa esse perfume. E eu conheço três tamanhos, 50, 100 e 200 ml. Da série Perfumes Marcantes, você vai descobrir como esse perfume é capaz de apresentar você com muita suavidade, e quando você precisar, vai dar um toque de sensualidade, na medida certa. Pra você que não me conhece, sou Eric Cassi, o cara dos perfumes. Seja bem-vindo ao meu canal. E se você está gostando do conteúdo, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Aqui você sempre vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da perfumaria. E olha, guardei uma dica imperdível. Vou explicar não só como esse perfume, mas como milhares de perfumes podem chegar até você. É só assistir esse vídeo até o final, vai valer muito a pena. E agora, voltando, Coco Mademoiselle Eau de Parfum, ele é inspirado na fascinante história de Gabrielle Chanel, representando sua personalidade, quebrando regras. Imagina, pra ser a criadora da Grif Chanel, tinha que ter no mínimo muita ousadia. E você sabe por que o nome desse perfume é Coco Mademoiselle Eau de Parfum? O Coco vem de um apelido carinhoso, possivelmente a partir de uma canção que ela interpretava ainda quando muito jovem. Trabalhou também como balconista em uma loja de tecidos. Eu acredito que foi lá onde toda essa grande magia começou. Foi onde ela aprendeu a costurar. E Mademoiselle, em português, senhorita, mais uma prova que se trata de um perfume que tem tudo a ver com liberdade, seja qual for a sua idade, essa fragrância pode sim muito bem representar você. E a classificação Eau de Parfum não quer dizer que se trata de um perfume extremamente forte e marcante, como muitos de nós pensamos, né? Isso significa que em sua composição tem de 15% a 17% de essências. Em muitos casos, perfumes com altos índices de ingredientes cítricos, mesmo sendo Eau de Parfum, possivelmente continuará transmitindo muita suavidade. Agora, Coco Mademoiselle Eau de Parfum é um perfume que veio pra ficar. E uma das suas principais características é a sua intensidade. Não é aquela explosão de informações. Eu acredito que isso o torna muito agradável e com grande aceitação. Pode perceber, perfumes considerados extremamente fortes e marcantes costumam, logo após o seu lançamento, fazer sim muito sucesso. Mas às vezes vão ficando, como eu posso dizer, parece que meio ultrapassados. Parece que nós, a sociedade em geral, satura. Fazendo com que o passar do tempo acabe nos afastando e quase sempre diminuímos a nossa admiração. Engraçado isso, né? Mas diferente de tudo isso, mesmo passados. Presta atenção. Mais de 20 anos do seu lançamento, Coco Mademoiselle Eau de Parfum continua agradando a cada dia e nos surpreendendo ainda mais. Consegue agradar todas as idades. Desde os que nem tinham nascido no ano do seu lançamento, até nós, né? Já com um pouquinho de mais idade. E as notas de saída? Elas são compostas de laranja, mandarina, bergamota e flor de laranjeira. E tudo isso com grande harmonia, dando um toque floral, fresco, um pouco verde frutado, sabe? Com um toque levemente alaranjado. Já nas notas de corpo é onde essa magia começa a acontecer com mais intensidade. Tem rosa turca, jasmin, mimosa. E eu quero destacar as notas de lang-lang. Tem um cheiro muito sensual, feminino. Vai proporcionar autoestima, sem falar que tem tudo a ver com as notas de saída. Posso dizer também dar continuidade. E com certeza dando ainda mais intensidade pra essa fragrância. E para as notas de fundo? Olha, patchouli, almíscar branco, baunilha, vetiver e fava tonka. E também não posso esquecer do opoponax. Você vai conseguir sentir nesse perfume um cheiro doce com uma sensualidade meio animalesca. Sabe por quê? Ela é proporcionada pelo almíscar branco, projetando junto com a baunilha e a fava tonka. Um cheiro daqueles impossível de não gostar. Lembra baunilha e amêndoa ao mesmo tempo, dando grande intensidade e muita fixação para o perfume. E com certeza o vetiver também participa com grande intensidade, trazendo facetas terrosas e cítricas com notas florais, dando um toque pouco amadeirado e floral na medida certa. E se você não conhece esse perfume, vai valer muito a pena você conhecer. E além de conhecer esse perfume, pra você que ficou até aqui assistindo esse vídeo, presta muita atenção nessa última dica. Você precisa fazer como milhares de pessoas. Você precisa conhecer a Cassi Presentes. É uma empresa com mais de 25 anos no mundo da perfumaria. E eu sempre digo, Cassi Presentes é a menor distância entre você e grandes oportunidades. Experimente. É só entrar em contato com a nossa central de atendimento. São milhares de ofertas. Sem falar. Cara, as condições de pagamento são imperdíveis. Vão deixar o link e o nosso WhatsApp de atendimento nas descrições. E eu, Eric Cassi. Junto com a Cassi Presentes, estamos aqui, pode acreditar, esperando você. Agora, uma pergunta. Pra você que já conhece, né? Para quais ocasiões você curte, você usa esse perfume? Deixa aqui nos comentários. E aqui, você que já me segue, sabe. Dicas exclusivas, diretas e objetivas nunca vão faltar. Não deixe de se inscrever no meu canal e ativar as notificações. Aqui, você sempre vai ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da perfumaria. E se você gostou do vídeo, cara, não vai ficar sem deixar o seu like. Convido você pra assistir muitos outros vídeos aqui no meu canal. Até mais!